A tocha olímpica passou hoje por mais quatro cidades gaúchas, Encantado, Lageado, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. Em Santa Cruz o fogo olímpico chegou no início da tarde. Em clima de festa, centenas de pessoas acompanharam o revezamento. Amanhã a tocha segue para os municípios de São Cepé, Caçapava do Sul, Canguçu, Rio Grande e Pelotas.